O que é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do segredo do arco-íris pessoal E estamos aqui de volta então para continuarmos aqui a nossa exploradela pela Mindshaft E vamos ver então o que é que conseguimos encontrar mais por aqui Bem, nós queríamos mais redstone Está aqui, algumas queimaram se não faz mal Faz mal redstone há muita, redstone há muito palhaço Vamos até aqui apanhar este ferro também O ferro nunca é demais porque faz parte do ferro Ah, sai da teia E pronto, aqui está tudo, vamos explorar então por aqui Aqui temos coisas e o que é isto? É lava e água Hum, vai dar obsidian? Não, não deu, facto Vamos até a partir isto também Não, não preciso mais gastar a fortuna Não há fortuna, vou agora deixar para os diamantes Eu tenho isto, eu tenho boé disto Basicamente não vou precisar de tanto Ah, o que é que você está fora? Um pedregulhozito aqui, pode ir para o lixo Pronto, está resolvido, filho Agora como é que eu passo por aqui? Delicado Ah, espera Sai, fixe Isto já está resolvido E agora? Aqui Fiche Acho que resolveu, certo? Yeah, resolveu Vá, morre Morre lava Ok, pronto Vamos por aqui Sei se queres Isto também Está bem gerado What? O que é que eu ouvi? Ah, aranhas Ok, pronto Estou ali a ver uma luz lá ao fundo Isto está mais só um bocadinho Sinto que posso ser abordado por algum dos lados E isso não é bom Ok, aqui tem Eu odeio Mindshaft só por causa disso Nunca estamos seguros em lado nenhum Mindshaft Nunca estamos seguros em lado nenhum Yeah Ah, aranha está perto Não é por nada Eu não quero estar assim What the fuck Aranha está brava Está a fazer com cada som Uma puta Apanhar este iron Vá, vamos lá Então, vá Apanhar este iron Lápis ao Zully Está ali uma espécie de luz Oh, cabrão Ei, porquê que as Mindshafts têm luz? Agora é que reparei Não tem a haver tipo de tochas Em lado nenhum Oh, cabrão Oh, cabrão Oh, oh, oh Espera Espera aí Se faz sabor What? Ok Ok Finalmente Mais um Diamond Like a Diamond in the Sky Eu não gosto dessa música Mas dá-me vontade de cantar quando vejo diamantes Ops, desculpem E agora? Estamos já com seis diamantes Já dá quase para fazer mais um bloco Coisa que eu não posso fazer Porque vou ter de fazer uma picareta de diamante Posteriormente Olha, branquinho Ok, por aqui Aqui há aranhas algures Aqui não há nada What? Oh, está aqui a puta Olha aqui a puta Anda puta Anda, anda, anda Está-se preso? É Oh, está-se preso É Ops Ops Desculpa Morre Morre What? Há aqui mais Há aqui mais Sinto que vou ser abordado Mas não sei por onde Ok, por aqui Ah Fuck Tanta coisa para isto Não sei porque é que as Mindshap Às vezes geram tipo estas partes assim De ser uma espécie de erro Baús, nada Ainda não encontrei o raio de um baú Ok Mais um diamantezinho Até era fixe Digo eu Gold Também vou apanhar Só te iluminar isto aqui Ah, este tamanho de CFT é gigante Este tamanho de CFT é gigante Vá Para isto Mas baús não encontro Isso é que me está a estranhar Vou encontrar baús Baús Eu quero encontrar baús Por aqui então Ok Por aqui Ok Isto está Um bocadinho gerado à toa Aqui Aqui não há nada Aqui Nada Estou mesmo à procura dos baús aqui Redstone Não sei até que ponto é necessário mais Ok Isto é gigante What the fuck Esta shaft é gigante Olha para isto Ok Isto Isto aqui é perigoso Ok Isto não era nada Ok Aqui deve acabar a shaft Agora vamos apanhar tudo o que deixámos para trás Basicamente redstone E essas cenas todas Vou apanhando a redstone Por que não Pode sempre dar jeito Não é Não sei, digo eu Já temos os blocos de redstone Achou necessários Só apanhar aqui o ferro Também Que dá sempre jeito Também Aqui ó Pumbas Pumbas Só ferro Só ferro aqui ó mano Para isto Para isto Ó Pumbas Aqui No focinho Mesmo no focinho Mesmo assim Ah A grande picaretada no focinho Bem aqui não há nada Aqui também há iron Posso apanhar iron Esta picareta está prestes a partir Ah que excelente Esta picareta está prestes a partir Este provavelmente vai ser o último episódio assim Seguido Que a gente vai estar assim a minar Os próximos episódios já deverão Ter alguma coisa diferente Construção se calhar E essas cenas É Bem O que é que eu deixei Oh Oh mano Oh maninha Este tamanho de shaft é mesmo da boa Olha para isto Tem mesmo de boa qualidade Este tamanho de shaft Pumbas Um diamante Ah Não dropou com fortuna Ah Esta fortuna foi inútil agora Não há mais Podia haver aqui um bocadinho mais Diamante Não Mas olha Já temos oito Já temos oito diamantes Ok Calma Vamos por aqui agora Por aqui Ok O que é que é aquela merda? Ah Estão a dar as voltinhas a sério Ok Aqui não há nada Só ferro Para apanhá-lo Vamos apanhá-los todos Ferro Oh mon Ok vamos por aqui Redstone pode ser Ao menos vamos fazer mais um stack Porque não Lápis de azuli é que tem que ser Ok A lava não cai aqui Não Fixo Lápis de azuli também não vou precisar usar fortuna Deixe-te Dropa bué Ah Jesus fucking Christ Então pera 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 Se eu lava aqui não Não me estorva Não me quer prender aqui certo Ah Fuck fuck Vai para a água caralho Vou morrer Fixo What Back Ok Pronto Por que é que fui para o spawn? Devia de acordar tipo Em casa Não sei Ah Não faz a mínima Não faz a mínima Mas vamos contaminar por aqui Por aqui fora Ah Ok Esta lava Esta lava é um bocadinho de chatinha Não é? É assim um bocadinho de chatinha de aturar Jesus fucking Christ Eu já explorei basicamente isto de quase tudo Ah E aqui? Aqui não Ah Aqui foi onde eu vi Oh really Então e aqui Não quero deixar nada para trás Eu sinto que o deixei Porque houve uma altura que eu andei bem rápido Muito provavelmente foi por aqui Porque deixei aqui iron Por isso vamos esperar que sim Oh No Que se foda Vamos só apanhar coisas importantes Então Por aqui Diamante nada Sério Nothing of diamonds Diamonds nothing Okiduki Está fixe Isto é mesmo um sítio Parece que está mesmo Aposto para pôr aqui diamantezinhos à volta Mas nada Nada Deixa estar É o da costa Estás a ver Oh What the fuck É o da costa Estás a ver Não é necessário que porem diamantes para o da costa Tipo não me posso queixar Ah este foi o sítio que eu deixei passar ainda há pouco Eu lembro Tinha lápis lazuli O catano E não tem baús Ok Isto é que me está a atrofiar um bocadinho o sistema Lápis lazuli Acho que já está praticamente tudo Perfeito Porque são só 12 blocos Redstone é que não sei Vou stackando Se foda Stackando a redstone Até ver Até que ponto Porque eu não quero estar sempre a vir cá abaixo Olha aqui ainda não passei Aqui não parece ter passado Ok Aqui Calma Ok já estás Ok esta picareta da casa a partir eu não queria isso Posteriormente tenho que voltar para a base Vou só aqui dar mais uma olha dela Aqui não há mais nada Já aqui não há mais nada Bem há mais esta redstone Vou usar a picareta mesmo quase até acabar Depois vou consertá-la que eu acho que é só com iron por isso Olha isto já está Olha não preciso mais redstone Está feito Agora Supostamente Aqui Olha onde há aqui mais Este é mais Este é gigante É isto Tenho que falar Ah 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 Ups Assistei-me Houve uma aranha mesmo Perto de mim Provavelmente deve estar por cima de mim Ok Eu odeio as aranhas Ah é aquele sitio outra vez Põe-me este tarant para acabar E vamos fazer barra oume Barra oume Oume Ok duke Funcionou Pronto Já me estava a sustar Como se põe-me ali Bem O que é que eu vou fazer aqui então Queimar este ferro Este ferro aqui vai ser todo queimado Vou queimar este ouro Porque também vai dar experiência Estás a ver Aquela experiência bem gostosa Aqui O que é que eu posso queimar mais Acho que não tem mais nada para queimar Pois não Não Basicamente não Tenho isto para fazer Então Isto Assim 21 Ah já temos a redstone toda necessária Para continuarmos a nossa aventura Ah Olha para isto Mais 7 Está mais do que feito Pronto Está mais do que feito Olha eu tenho que fazer aqui Estes são os objetivos Está mais do que feito isto Agora Lápis lazuli Mais 64 Vai dar para mais 7 Ah por um Really Ah fuck Não faz mal Não faz mal Não faz mal Não faz mal Faz mal Faz mal Há coisas melhores Tenho dois blocos de iron já Ah Eu preciso de algum iron Agora que estou a ver Que eu preciso de consertar isto Pronto Consertei A gold A gold está aqui Já está aqui E pronto Acho que podemos fazer barra responda Acho que não tenho aqui nada para fazer agora Vou só guardar isto A pedra toda aqui Olha a pedra fica toda aqui Vou amontoando a pedra Pois para fazer a base Em si Não a carne não A carne não veio comigo A pedra toda Vou amontoando aqui E aqui pode ficar As precarias Basicamente Olha isto tem que vir para aqui para baixo Que estão os objetivos A gold já está Isto também pode vir para aqui É lá Isto pode vir para aqui Eu não quero usar isto a curto prazo Aqui Ah Ok Isto é lixo Isto é lixo Isto pode ficar aqui Que pode ser útil Isto por agora é lixo Isto por agora é lixo Vai ser útil Mas não agora E pronto Isto A redstone agora é lixo também Pronto Já temos assim mais ou menos vazios Pronto Pronto Não custa nada né Bem Só apanhar mais um ferrito Para quê Para fazer já outra picareta Aqui E Basicamente Ter algum ferro Para levar para o spawn Porque temos de Consertar esta Por isso vamos lá Spawn Spawn Eu não sei se escrevi bem Ah ok Escrevi Temos um spawn Isto aqui foi consertado Eu tinha esquecido De 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 deixar aqui Um baú para o Nerdex Que ainda não começou Há aqui uma aranha também Foda-se Aranhas em todo lado Estes tínhos também não começou Expressivo Já começou Já começaram quase todos Acho Eu já Ah Puta de merda Como é que estás a meter Estás a meter Já aqui temos Strange Vejam Cidade de força Aqui é um on it kill A gente play Ainda não Phantom Ainda não Style Gamers Ainda não Afinal ainda faltam alguns Luke já Ari sei que já Homem-Aranha também já sei que se já Luís Silva Já também E o branquinho também sei que já Vamos lá ver se dá para consultar esta merda aqui Como é que se faz isso então Se é assim Um 13 Parece-me bem Não preciso estar Espera aí Por que é que ainda há pouco 11 13 Ok não preciso estar de desperdiçar Barras de ferro Pronto já estás Estás puta Está de merda A cascara tu Quero poupar a fortuna Basicamente Porque a fortuna pode ser Rejeitosa Bem Isto aqui já está O que é que a gente pode fazer mais O que é que a gente pode fazer mais Ainda não podemos fazer mais nenhum bloco de diamante Eu quero ver só aqui uma cena Aqui em baixo Diamante 6 blocos Glowstone 16 O quarto Um de esmeralda Cold Lápis lazuli 12 Também já está quase Redstone já está tudo feito Acho eu Obsidian 22 Nós temos que começar a ir à luta da obsidian Já temos que começar a ir Fazer a obsidian E basicamente Também ir ao nether Posteriormente Já temos várias coisas para fazer A barra home E pronto já Basicamente é isso Vamos só aqui Fuck you Aqui Tirar isto Diamond Diamond não Ferro Este tour não serve para nada Por agora Podemos sempre fazer umas serras douradas E vamos aqui fazer uma visitinha Aqui fora Provavelmente vou ser Abordado Já está ali aranhas Nós temos que fazer aqui uma limpeza A isto tudo A minha cana de açúcar está a crescer É sempre tão bom ver isso É sempre tão bom ver É sempre uma calcena mesmo Então vai Era 22 blocos Redstone não era? Tenho 35 Oh my god 12 Lápis lazuli Falta ferro Já posso começar a fazer alguns também Porque eu tenho medo de ferro E não há necessidade de ter aqui tanto Eu vou fazer de pouco a pouco Blocos de ferro Porque não preciso de tanto bloco de ferro Olha aqui outro Pronto Mais um bloquinho de ferro Aqui para o objetivo Está-se a compor Mas isto é que vai ser o mais complicado Isto é que vai ser o mais complicado Pessoal Isto aqui Vai ser a calcena mesmo Fuck you The police Motherfuckings Ok Eu já tenho planos para os outros episódios Eu tenho de começar aqui a construir alguma coisa Aqui fora Basicamente vai ser necessário Limpar aqui estas árvores Provavelmente Olha aqui outra gruta Eu não sabia Vamos aqui visitar esta gruta E apanhar esta madeira Não vejo porque não Já que tenho Coisa Ainda tenho aqui mais Ok A aranha estava a vir Que eu vi Ah não Por acaso não vem Vá lá milagre O que haverá aqui nesta gruta Nada Hum Que ziro Bastante quando as grutas não tem nada É mesmo aquela cena de ficholas Estás a ver A estupida da aranha foi para ali Eu posso matá-la agora Ainda estás a vir para o meu lado Otária É uma otária Olha para isto Olha agora que me fui otária Ok Aranhas há muitas aqui Ok Cana-de-açúcar está a demorar a crescer Vamos explorar aqui o sítio onde vivemos Por que não Vamos aqui só ver o que é que há Eu queria também uma village Eu queria uma village Uma village Queria uma village Porque basicamente a village ia nos dar jeito Ok Esquiva 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 Yeah Ups Não desapanho a esqueleto Bem Aqui há a bioma de neve Eu não quero isso A bioma de neve Sinceramente Um templo É que dava jeito Eu quando fiz a minha viagem Passei por uma jungle E achei estranho Não encontrá-me merda De um templo Foda-se Que é mesmo De fudido Estás a ver Muita coisa Que é o mesmo Que é o mesmo Que é o mesmo Pudido Tremendo Que é basicamente Quando ficamos Fudidovskis Estão a ver Por que não encontrámos Um templo Porque o templo É quase certo Em diamante E diamante dá-nos jeito Não é Diamante é aquela cena Custosa Que nos dá sempre jeito E pronto Nada Vou só aqui dar uma explora dela Porque ainda não reconhecia Que o sítio onde eu vivo Olha isto é giro Isto pode ser giro Tu ouvi zombis Mas pode ser giro Vamos entrar aqui Que se foda Fuck the police Motherfucker Anda otário Se é que te atiraste Deve estar quase sem vida Morre Vamos descer Vamos descer por aqui E ver o que é que há Por aqui Pode haver coisas boas De se ver Hum O cheiro vai acabar Ali mais à frente Yeah Yeah Ah que bela gruta Isto é que é uma bela gruta Pá Ao menos vamos spawn de luz E faz menos spawn de mobs Yeah Ok vamos apanhar este ferro Vou falar em ferro Vou buscar aquele ferro Que eu deixei para trás Nas fornalhas Que dá jeito para os blocos Isto Os blocos vai dar jeito Barra home E opa E Só aqui tirar mais algum ferro 10 15 What the fuck Por que é que o ferro Ok Para aqui Ok Branch mining era onde Era Era aqui certo Ok Se eu cair assim Faleço Se eu cair aqui uns blocos assim Olha lá Olha lá Olha lá Rápido 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 E agora Ainda morro se calhar Bora 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 E a minha armadura como é que está A minha armadura está fixe Bora E aqui já não morro Yeah Eu sou bem-me cálculo isto Desculpem lá Mas eu sou bem-me cálculo isto Bem A minha fornalha ficou alguns por aqui Deixa eu Algum branch mining Tenho que voltar a fazer Porque o branch mining Funciona sempre E não está a funcionar hoje Porque estou com pouca sorte Basicamente Por aqui Ah ainda há mais Ok Pronto Desculpa Estou quase a falecer Estupidamente Fornalha Basicamente Está aqui Alguros Agora onde? Aqui Haha Encontrei de puta 21 Olha bem para di... Isto é mesmo Isto é mesmo Cenas Cenas bacanas Já viram Isto é mesmo aquelas cenas Mesmo fixe Bem Agora Com este tyrant todo Eu não preciso este tyrant Porque estou a fornalhar aqui mais alguns Mais 3 blocos Hã? O que é que acham? Acabou o carvão aqui Está bem Mais Toma lá Espeta aqui carvão Já temos 6 blocos de iron São 12 Acho eu também Desculpa Houve um esqueleto Whatever Whatever Sinceramente Whatever Ok Pronto Acho que não temos mais nada a fazer Está tudo concluído aqui Por este episódio No próximo episódio Estou com ideias de ir ao nether Para começar a fazer glowstone Vejam que já tenho Blocos que ainda vão estar feitos Lápis azul Ainda preciso de mais algum Bloco de ferro Preciso de mais Diamante Nem se fala disso Obsidian Preciso de 21 também E para isso Pronto Temos de ir ao nether Ao nether Não Ali abaixo outra vez Põe ao obsidian Nem precisa ir lá abaixo Para este balde de água E pronto pessoal Espero que tenham gostado deste episódio Espero contar com todo o vosso apoio Que é sempre muito Muito importante pessoal O vosso gosto no vídeo Para apoiar o canal Diga o que é que estão a achar da série Visite o canal dos participantes Está aí embaixo na descrição pessoal E por mim É tudo Espero que tenham gostado deste episódio E vemo-nos no próximo vídeo Até à próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON